Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A Sony, a Microsoft e a Nintendo são três empresas que são muito conhecidas no mundo gamer justamente por serem as maiores concorrentes do mercado. São eles que produzem os três consoles que sempre tem a grande batalha pelos seus consumidores em todas as gerações. Seja com o Playstation, com o Xbox ou com o Nintendo, você provavelmente já ouviu falar de todas essas marcas e seus produtos. Agora uma coisa que a gente quase nunca vê é eles se unindo, cara. E olha, parece que eles estão se unindo contra uma coisa muito, muito grande e que pode ter um grande impacto no mundo dos games no futuro. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês como que a Sony, a Microsoft e a Nintendo estão se unindo contra ninguém menos que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. É, cara, mas eu acho que essa união foi meio que obrigada, né? Porque é uma causa nobre, a gente vai dizer para vocês todos os detalhes, mas basicamente é por questões de tarifas e isso pode acarretar no futuro aumento do preço de consoles, de jogos. Então, mano, isso vai afetar a indústria inteira se acontecer. Então é uma coisa que é meio que obrigatória, eles tinham que se juntar para isso, tá ligado? Então vamos passar os detalhes para vocês. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo, basicamente o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele está meio que em uma guerra econômica com a China. Desde que ele estava em campanha para ser eleito, ele sempre falava que, cara, China is dangerous, China é aquilo, China é isso. Ele sempre falava que a China é justamente o grande concorrente futuro dos Estados Unidos e a gente sabe disso. Cara, o polo mundial de produção de tudo está na China. A China que produz carros, eletrônicos, tudo que você tem provavelmente na sua sala, alguma coisa pelo menos saiu da China, foi produzido por um chinês. E é justamente pelo fato da China ter essa questão de ter muita mão de obra por muito pouco dinheiro, as empresas vão para lá, produzem os seus produtos e aí eles importam de volta para o país. Às vezes é mais barato você colocar uma fábrica que deveria estar nos Estados Unidos na China, mandar as coisas para a China e trazer de volta para cá do que você produzir nos Estados Unidos, por causa de questão de direito do trabalhador, diversas questões legais. Então a China, cara, é o boom econômico desse século. Ela é provavelmente o país que vai ultrapassar, sim, os Estados Unidos em alguns anos, em questão econômica e talvez até militar, não sei. Mas a questão é que a China é um grande concorrente dos Estados Unidos em tudo. E o Trump sempre teve essa proposta de que ele quer bater de frente com a China, tanto em questão econômica quanto em questão de poder político. E agora ele está basicamente tentando fazer uma leve cortina de ferro, digamos assim. O que ele está tentando fazer é farpear o governo chinês por meio de taxas. A proposta do Trump é fazer com que as empresas americanas, empresas em geral, que têm uma sede nos Estados Unidos, parem de importar as coisas da China e comecem a produzir tudo em solo americano. Para fazer isso, ele vai, olha só o plano dele, aumentar em até quase 25% taxações de importações de eletrônicos e diversos outros itens da China. Para quê? Fazer com que pese no bolso dos executivos e eles considerem duas vezes trazer um produto da China ou produzir em solo americano. E isso, cara, pode acarretar coisas como, por exemplo, 300 bilhões em tarifas impostos para bens externos. 300 bilhões, cara. Então, assim, é muita, muita grana. Isso está sendo debatido nesse exato momento lá nos Estados Unidos. Não entrou em vigor, mas está para entrar em vigor. E, cara, todo mundo que trabalha com eletrônicos nesse momento está ficando doido, porque esses grandes empresários, como eu falei, importam da China. E, né, três grandes empresas do mundo, os games que fazem isso, são a Sony, a Nintendo e a Microsoft. Os consoles da Playstation, da Microsoft, são todos produzidos justamente em solo chinês, por ser mais barata a produção e a mão de obra. E, com uma taxação extra dessas, a situação dos consoles de nova geração pode ficar muito mais complicada e muito mais careira. E o que aconteceu? Essas três empresas se juntaram para fazer uma carta aberta, cara, protestando essas taxações. É realmente um momento único do mundo dos games que a gente vê eles deixando essas rivalidades de lado para tentar trabalhar para um bem maior, que é o futuro do mundo dos games, né, cara? A gente está tendo essa notícia agora do Trump querer colocar tarifa nos produtos que venda estrangeiros e a gente está falando de transição de geração de consoles, mano. Ano que vem, final do ano, a Microsoft já vai vir com o novo console. Eu acho que a Sony anuncia também no começo do ano e também deve chegar no ano que vem, ou no máximo 2021, né? E eu, mano, e a gente tem algumas entrevistas com o Phil Spencer principalmente, porque é o console que a gente tem basicamente a data já, e ele falou que eles já têm em mente um preço para o console. Muita gente chuta aí, né, que seria mais ou menos entre 399 dólares ou 499 que foi o preço do Xbox One X, né? Só que para chegar nesse valor, se você coloca essa política agora do Trump, mano, já ferrou. Eles vão ter que aumentar o preço e, convenhamos, você acha que é viável você vender um console por, sei lá, 599, 699? Não é viável, porque a pessoa já compra o console pensando no custo-benefício, né? Então, uma coisa é certa aqui. A Microsoft e a Sony e a Nintendo, quando lançarem os novos consoles, caso tenha isso aqui, vão perder dinheiro. Os consoles, quando eles vendem, já vêm com um prejuízo. O lucro é muito pouco na venda de hardware. Eu estava vendo essa carta também, lá, e tu vai ler para a galera, né, umas partes. Sim. E, cara, é basicamente isso, velho. Tipo, eles precisam combater isso aqui, porque senão o preço vai ser horrível para nós consumidores, e a gente tem que torcer que eles consigam reverter essa situação. Exato, ainda está sendo debatido, mas independente da proposta do Trump, independente das ideias, das promessas que ele fez na campanha, não dá para negar que isso vai impactar, sim, negativamente, diversas indústrias do mundo dos games, e não só dos games, mas diversas indústrias em geral, americanas, que têm grandes sedes na China, né, em questão do desenvolvimento. E não pense vocês que é só nos Estados Unidos, porque o console vem de lá para cá, né? Então afeta aqui a gente também. Exato, não pense que é só o americano que vai se dar mal, não. O americano vai se dar mal, a gente vai tomar na jabiraca mesmo. Porque, se vai ficar pesado para eles, imagina para a gente, imagina quanto que vai vir um console de nova geração aqui, mais careiro para a gente com essa taxação, vai ser complicado. Então olha só, nessa carta aberta, eles dizem, abre aspas, A cadeia de fornecimento de consoles de videogame se desenvolveu na China, ao longo de muitos anos de investimento por nossas companhias e nossos parceiros. Eles dizem isso porque, como você mesmo estava falando, né, White? Os consoles que são vendidos pela Sony, pela Microsoft, eles, cara, a margem de lucro desses consoles é mínima. É o que? É tipo, 30 dólares, White? Às vezes negativa até, né, dependendo da política deles. É muito caro produzir um console e eles vendem muito barato. Porque a proposta deles não é ganhar dinheiro com o Xbox ou com o Playstation. É fazer você comprar o console e gastar dinheiro com serviços como Xbox Live ou Playstation, PSN, ou comprando jogos que eles ganham, né, royalties por causa disso, ou gastando com outras microtransações. É assim que essas três empresas ganham a maior parte do seu dinheiro, não com o console em si. Então, eles já têm uma margem apertada para produzir esses eletrônicos. E aí você ter uma taxação dessas ia dificultar ainda mais a questão de produção de consoles no mundo dos games. E também para a gente, porque o console ia ficar muito mais caro. E como é que a gente compra um console caro desses? Não dá, né? Já é difícil se manter hoje em dia. Então eles continuam e dizem ainda na carta. Por conta da profunda interdependência de consoles de videogames e softwares, e devido à sensibilidade que os compradores têm em relação aos preços, as tarifas prejudicariam não apenas companhias, consumidores e lojas, mas também, desproporcionalmente, os milhares de desenvolvedores, pequenos e médios, de softwares e acessórios nos Estados Unidos. Logo, essas tarifas têm um efeito danoso em cascata, podendo se estender por todo o ecossistema de videogames. E eles não mentiram, cara, não é drama. Isso realmente pode ter um impacto violento em todo o mundo dos jogos. Não só consoles, mas desenvolvedores, por questão de distribuição de mídia física, cara. Entende? Só de você fazer o CD, a capinha e coisas de edição de colecionador na China, já vai também ter um outro impacto e pode aumentar o preço dos jogos em mídia física. E assim, aumenta a mídia física, provavelmente também vai aumentar um pouco a mídia digital, porque eles não querem uma coisa de stunder, eles querem vender um pouco em tudo. Então, cara, pode esperar que isso pode ter uma repercussão, sim. Não só para consoles, mas para desenvolvedores de jogos, em geral para todo mundo gamer, né, cara? Porque a gente que está ligado no mundo de jogos, sabe como é caro esse hobby, essa paixão nossa dos jogos, não é mesmo? Sim. E a gente está falando de uma indústria que movimentou em 2018 550 bilhões. É muito dinheiro. Então, isso é muito importante para a economia americana, por exemplo, que é um dos maiores mercados. Então, mano, é muito dinheiro. Os caras se uniram para ir contra isso. Sinceramente, Lion, conhecendo o Trump um pouco, provavelmente ele não vai dar para trás, por causa dos videogames. Mas a gente tem que torcer, né? A gente tem que torcer. Eu espero que eles se toquem, porque, cara, é o que você falou. Hoje em dia, videogames movimentam mais dinheiro do que cinema. Vocês sabiam disso? Cara, a indústria dos games é maior que cinema hoje em dia. A gente é um monstro. Vamos dar um exemplo prático, Lion? O Halo Infinite tem rumores que está custando 500 milhões para fazer. Que é o dobro que custou o Avatar. Exato. Ou seja, olha a quantidade de dinheiro envolvida. Outro exemplo. A gente teve GTA V, cara. Ele conseguiu o quê? Um bilhão nas primeiras semanas? Foi uma semana que ele conseguiu um bilhão, cara. Foi, tipo, um absurdo a quantidade de dinheiro que os videogames movimentam hoje em dia. E, cara, videogame... Eis a questão. Videogame é mais do que só um joguinho, uma coisa de criança. É um mundo. É um universo. É um mercado completo, cara. Com bilhões e bilhões de dólares sendo movimentados a todo momento. Então, esse assunto tem que ser tratado com seriedade. Esse debate tem que ocorrer, sim. E eu consigo entender a proposta do Trump. Eu consigo entender o discurso do Trump. Ele fez uma promessa. Mas eu acho que seria muito importante ter uma revisão dessa proposta. Eu entendo que eles estão tendo uma guerra financeira com a China. Eu entendo que eles querem tentar se manter na pole position do mundo, os Estados Unidos. Mas, cara, eles têm que pensar muito bem quem eles vão afetar nessas mudanças. E eu acredito que o mundo dos games pode sofrer muito com essas taxações. Então, eu espero que realmente essa carta seja mais do que só uma aliança que a Sony, a Nintendo e a Microsoft estão fazendo, né? De dar as mãos. E sejam mais do que só isso. Mas uma coisa que realmente vai ter um impacto nessa decisão do governo Trump. A questão agora é esperar pra ver. Como eu falei, ainda está tudo sendo debatido pelo governo americano. Nada entrou em vigor, mas está tudo caminhando justamente pra entrar em vigor. Então, vamos esperar que ocorra uma mudança. E que, de fato, isso não acabe acontecendo. Beleza? Mas o que você acha dessa situação? O que você acha do fato da Sony e da Microsoft e da Nintendo estarem colocando essas diferenças de lado? E tentando se juntar por uma causa melhor? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu estou curioso pra saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueça também de checar os nossos outros vídeos do canal. A gente posta dois vídeos por dia. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter. Tanto no Twitter da Central, quanto nos nossos dois Twitters pessoais. Não é mesmo, cara? Enfim, galera. Quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.